Quer jantar na tua casa? Isso! É pro meu pai perceber que você tá me levando a sério e quer casar comigo. E também pros meus irmãos pararem de implicar com você. Eles ficam falando que você é o maior galinha, mas o que eles não sabem é que você mudou por mim em causa. É verdade. Vamos descer? Descer. Erotique motel? Você borou o carro aqui? Você falou que a gente ia almoçar. Aqui tem comidinha também, coração. Cachorro! Vitória! Vitória! Eu pensei que você fosse gostar da surpresa! Surpresa! Pois vai fazer surpresa pra aquelas oferecidas que você namorava no clube! Onde já se viu me trazer pra um motel? Perdoa, vai. Não vou mais fazer isso, desculpa. Como eu detesto esse seu joguinho, Cesar! Essa falta de respeito! É que eu sou um homem, Thalia. Eu tô esperando há muito tempo, eu tenho muita necessidade. A mulherada cai matando e eu fico o quê? Me regulando, me segurando por tua culpa. Pois então, fique. Fique com essas oferecidas. Fica calma, desculpa, vai. Me leva daqui agora! Falei que não ia dar certo, Thalia jogou duro, irmão. Quero ver se consegue, tá aí ó, quebrando a cara. É, após você ainda tá de frente. E aí, olha o que eu vou cobrar. Ele ainda não resistiu há muito tempo. É. Calma, mas minha tá taitada. Não vai ser diferente, não. É, ó, tô achando que você vai ter que casar. Eu aposto com você que eu consigo. Ai, Cesar, você precisa fazer alguma coisa. Lá em casa todo mundo pensa mal de você. Ninguém acredita quando eu falo que você me leva, é sério. O importante é você acreditar em mim. Eu não tenho que provar nada pra tua família, só pra você, meu amor. Tem que provar pra eles, sim. Tô cansada de todo mundo dizer que você é o maior pegador do clube. Não, você sabe que eu te amo, não sabe? Então fala isso pra eles. Como? Você quer casar comigo, não quer? Amanhã você vai pedir a minha mão pro meu pai. Já? Aham. Se amanhã a gente não ficar noivo, tá tudo acabado entre a gente, Cesar. Tudo. Vitória, Vitória. Desmaiou? Pois então, ele tava dando aula lá no clube e... Plum, capuf, te desmaiou. Justo no dia que você preparou uma janta pra ele conhecer melhor a nós, que isso... Coitado, ele falou tanto desse jantar. Vai ficar triste quando ele acordar e ver que perdeu essa cumilança toda, né? Para de falar mal do Cesar, Israel. Mas que perseguição. Você acha mesmo que ele ia inventar toda essa história pra fugir do jantar? Ele deve estar se recuperando ainda, coitadinho. Coitadinho? Olha lá o coitadinho. Aliás, muito bem acompanhado, filho da mãe. Cesar! Ali que ele tá te enganando. Esse cara não presta. Três, dois, um. Quem é essa garota? E a pressão caiu de novo. É melhor fazer uns exames. O que você fazia abraçada com sem vergonha? Eu vi ele saindo do ambulatório e fui perguntar sobre a próxima aula. Mas aí ele começou a passar mal. Eu fui tentar ajudar, mas ele despencou. Obrigada, Débora. Você tá acreditando nessa conversa fiara, Itália? Amor, eu tô aqui. Você desmaiou, caiu no chão. Eu perdi o nosso jantar, me perdoa. O importante é você ficar... ficar bem. Você pensou na minha proposta? De passar uns dias no pé da minha avó na praia? O meu pai não vai deixar. E você ainda não veio lá em casa? Você tinha prometido pedir a minha mão. Casamento é uma parada muito séria. Eu confio em você, mas você não confia em mim. É lógico que eu confio em você. Eu quero me casar com você, Itália. Me casar. Mas pra isso você precisa provar que minha alma é de verdade, que confia em mim. Mas se não tá bom assim pra você, melhor você esquecer. Essa parada aí de casamento. Eu não posso pedir a tua mão, me comprometer de casar com você perante a tua família inteira. Você nem saber se você me ama de verdade. E pra isso você quer que eu transe com você? Onde é que já se viu me fazer uma proposta indecente dessa, César? Eu não posso me casar com a mulher que não demonstra que me ama de verdade. Eu amo você, mas eu não vou cair nessa sua chantagem barata. Prova que me ama. Vamos comigo pro leitoral. Caso contrário, pode esquecer essa parada de casamento. Porque casar no escuro, assim, pra mim não vai rolar. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários de amados. Repito, atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Quem não quiser assistir os meus comentários, é muito simples. Entram pro vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte. E assista os primeiros minutos da próxima parte. Tá bom? Olá, YouTube. Oi, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe, já leu. Nossa, tô com uma falta de ar. Por que, Su? Meus comprimidos já acabaram. Vocês já acreditam que eu fui tão desleixada ao ponto de não comprar os meus comprimidos? E é que não tem farmácias que abram os domingos. Que azar. Que azar. Mas como eu tava dizendo, queridos. Pra quem sabe, já leu. Pra quem não sabe, com carinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 1 está na parte 2. Que eu vou postar ainda hoje aqui no canal. Se Deus já sim permitir, tá bom? Mas vamos lá. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos. E os comentários ficam nos últimos minutos. Então, quem quiser assistir as histórias, já sabe, amados. Tem a possibilidade dessas três histórias sem precisar assistir os comentários no processo. Ou seja, é só se focar nos primeiros minutos. Vai assistindo aos primeiros minutos de cada parte. E quando a minha intro aparecer, vocês podem se sentir livres. Pra cancelar o vídeo. Esperar eu postar a próxima parte. E assistirem também os primeiros minutos da próxima parte, tá bom? Ignorem a parte dos meus comentários. Que vocês vão perder nada. E não se preocupem que os primeiros minutos, eles são curtos. Mas são muito bem organizados. Uma parte é a continuação da outra. Não tem nada fora do lugar. Não tem nada desorganizado. E claro, amados, eu gostaria de... Às vezes eu bugo aqui. Porque eu quero falar muitas coisas. Eu mesmo tempo de nada dar um branco. Mas, amados, eu gostaria de lembrar-vos que eu estou postando quatro vídeos por dia. Exatamente porque eu estou ciente de que os primeiros minutos são um bocado curtos. Então, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Porque, às vezes, as pessoas esquecem de ativar o sininho. E aí, quando eu vou postar uma história, o YouTube não notifica todas as partes. Vocês entendem? Então, ativem o sininho aí. E é isso, amados. Faço questão dos clicaristas sempre em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias, tá bom? É isso aí. Nossa, já ia me esquecendo aqui do meu Instagram. Queria sim saber o que eu comecei a usar TikTok. Não sei porquê. Também não entendo o que eu comecei a usar TikTok. Mas eu tenho lá uns três, quatro, cinco... Eu sou péssima no TikTok. Se vocês precisam ver, eu sou péssima no TikTok. Ah, será que o teu TikTok? Eu esqueci aí de tirar o link. Aí é um pouco complicado lá, mas... É isso aí mesmo. Vou continuar anônimo no TikTok. Toca até porque ninguém ia me procurar no TikTok mesmo. É essa vida aí. Tá bom. Amados. Mas eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Inclusive, ainda tô naquele negócio de Shrek, não Shrek, pessoal. Que eu tô deixando nos comentários. Inclusive, no Shrek, pra sempre, eu tô aí... Cara... Stories. Quem quiser, acompanha os meus stories. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal. Com o boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata. Se vocês pudessem dar essa pequena força. E é isso, amados. Estamos juntos. Queridos. Hoje nós começamos a postar uma nova história aqui no canal. Vocês viram que é a história do César e da Itália. Sim. Ainda da novela Alto Astral. Essa história é uma história um pouco assim, né? Que levanta, sei lá, opiniões diferentes. Por quê? Porque a história começou de um jeito, queridos. De um jeito. César sempre foi aquele mulherengo que não queria saber nada da vida. Só queria, sei lá, se tornar um campeão de natação. Algo que ele também nunca conseguiu, né? E, bom, conheceu a Itália. A história não mostra o momento em que eles se conhecem, que se apaixonam e tudo mais, não. A história começa exatamente no momento em que ele já estava namorando e o César tinha feito uma aposta ao César. Ou seja, o César não estava namorando com a Itália porque ele se apaixonou pela Itália, não. O César estava namorando com a Itália porque ele apostou com os amigos dele uma caixa de cerveja. Só para vocês terem noção, uma caixa de cerveja que levaria a Itália para a cama, pessoal. Sabe? Isso é brincar com os sentimentos de uma mulher. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso, pessoal. Cara, apostar que ia levar a mulher para a cama por uma caixa de cerveja. E você humilhar ela como mulher, pessoal. Então essa história já começou muito mal. E dá para ver claramente que ele era super fingido no início da história, inclusive agora que vocês estão assistindo. Eu não sei vocês, mas eu particularmente percebi que o César está muito fingido. Fingindo que está apaixonado, fingindo que está interessado. Quando uma pessoa tem interesse de verdade, tu acabas percebendo na história, tu acabas vendo a forma como a pessoa age. Mas o César não. Está lá, todo feliz, apostando uma caixa de cerveja para levar a Itália para a cama. Para vocês terem noção, nenhum homem tinha conseguido levar a Itália para a cama. Nenhum homem daquele clube. Então para ela era um desafio. Tipo, ah, não se preocupem, eu sou o César, eu sou o tal. Não se preocupem que eu vou levar ela para a cama. Eu confesso, quando eu comecei a ter essa história, eu fiquei tipo, olhei para ela e fiquei tipo, nossa. Que desnecessário. Que baixo. Que isso. Homem de verdade não faz isso. Mas você já percebeu que ele fugia da família dela. Claro que ele fugia. Ele não tinha nenhuma intenção de se relacionar, ter um relacionamento sério com a Itália. Tanto é que quando a Itália marcou o jantar com a família dela, ele simplesmente fugiu. Fingiu que estava passando mal, fingiu que estava doente, que não podia aparecer. Porque ele não queria se prender àquela família. Porque ele não tinha interesse de levar a Itália a sério. Ele só queria dormir com a Itália, mostrar isso para os amigos e pronto, a Itália já era, sabe? Tipo, descartar a Itália como se ela fosse um pedaço de lixo, sabe? Então, ele inventava muitas desculpas, sem contar que ele já tinha caso com outras mulheres. E uma das mulheres é aquela que vocês viram lá, que ele fingiu que estava passando mal. Ele fingiu que estava passando mal. Cara, que baixo isso. Só porque a Itália tinha encontrado ele no flagra. E o mais triste é que a Itália era ingênua o suficiente para acreditar nele. Toda a família da Itália, todos os amigos da Itália, os irmãos da Itália, eram contra esse relacionamento. Porque eles sempre diziam, o César não mudou, o César está te usando, o César continua sendo mais mulherengo, o César isto, o César aquilo. Mas a Itália continuava acreditando no César. Inclusive, a Itália era a única que acreditava que o César tinha mudado. A moça que acreditava que o César amava ela, ela conseguiu fazer com que o mulherengo se tornasse o fiel. Sabe, esse tipo de ingenuidade, ela tinha. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu fiquei tipo, nossa, ele jogou muito baixo. Foi quando ele estava a pedir prova de amor, cara. O pior é que existem muitos homens imbecis desse jeito, pessoal. Muitos homens que se portam desse jeito triste, cara. E é isso que fazem com as mulheres. Prova que tu me amas, pra que dormir com ela? E por acaso, dormir com alguém é prova de amor? Inclusive, se vocês forem me perguntar agora, eu vou me posicionar contra. Pra mim, dormir é só depois de casamento, cara. Então, é a ideia que eu tenho agora. E é isso, né? Talvez vocês tenham outra opinião aí, cada um com a sua. Respeito a vossa, espero que respeite a minha também. Mas o César foi esse cara idiota que vocês estão vendo. Mas se vocês querem ver o desenvolvimento dessa história, se eu consigo dormir ou não com a Itália, eu vos convido a estrear a parte 2, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus já se permitir. Vemo-nos lá. E se tem mais demoras, se tem mais em relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.